Tipo... É... É foda, Gabriel. Você já faz isso ou não? Legal. O seu irmão quem é? Fernandinho Beramar. Imagina. Tem o medo dele, né? Ah, seu irmão aquele lá? Eita, nós aqui adolescentes estereotipados. Parabéns, cara, tudo bem? Quantos anos você tem? Quinze. Como é que tá o sexo solitário? Não precisa responder. Ele fez um sorriso. Ah, 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 ah... Excessório. Voltando, então, apertou a porta com os aquecimento, daqui a pouco vem a inspiração do ronco bucal que é... mas a inspiração não é... Biolus... Foda, né? E ela, assustadíssima na cama. E tem um segundo tipo de ronco que é foda, que eu acho até pior, que é o chamado ronco narigal. O ronco narigal é o mesmo fenômeno do bucal, mas tem uma inspiração que faz som, e a expiração é o único momento em que a pobre coitada da Ilane faz algo que ela precisa muito, que é dormir, tá? Então começa com o ronco narigal, mesma coisa, eles estão vendo televisão lá. Não, 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 não. Desculpa, diretor. Eu vou direto pra parte que eu tava fazendo, tá? O negócio do Gabriel, ele tomou as gárdia da coisa, a próxima advertência que eu tomar aqui já vai ser por escrito, entendeu? Mano, esse cara, ele vai ser presidente do Japão. Iruíto, tamo junto. É o seguinte, então, tudo aquilo vocês já sabem, né? Vou fazer só um pouco, tá? Vamos dormir. Vamos dormir. Tá. Aí, então, logo, ela aperte o pau, ele começa a fazer uns aquecimentos do ronco narigal, que são coisas nojentas, tipo... Olha, vai dar pra ele fazer... Não vai roncar, né, meu bem? Não, não, é só rinite. Ah, rinite, muito bem, mas não vai roncar, porque eu preciso descansar. Amanhã vou ter que trabalhar cedo. Vamos tentar descansar? Não, não somos caçados, lembra? Ah, é? Aí vai começar o ronco narigal. E tem a inspiração do ronco narigal, que é... Meu Deus. E por fim, tem um terceiro pior de todos os tipos, que é o chamado ronco com apneia. Ronco com apneia? Apneia é uma coisa muito louca. Apneia é quando a pessoa se engasca, tá ligado? Em geral, é um homem de 190 quilos, que poderia ganhar a vida profissionalmente como lutador do sumô, mas não necessariamente tem esse...